A mamãe já falou com você? Não, por quê? Ela tá louca, tá desesperada porque não descobriu que você e o Alessandro estão tramando. Vem cá, o que vocês estão escondendo, hein? Não é tão difícil de entender, Demetrio. No início, meu casamento foi um contrato de compra e venda. Eu acho que a melhor forma de corrigir todos esses erros é... é começando de novo. Você tá se divorciando pra se casar de novo? É. Porque dessa vez ninguém está tomando a decisão sobre a minha vida, sou eu mesma. E isso pra mim é o mais importante. Tudo bem. Tá, depois a gente conversa, eu tô com pressa. Tchau. Peraí, você vai pra onde com tanta pressa? Eu vou dar um pulinho no hospital porque eu quero saber como tá o José Luiz. Ah, mas você acabou de se reconciliar com seu marido, não vá ao hospital ver o José Luiz. O Demetrio tem razão, minha querida. Além do mais, por que se importa com o que acontece com ele? Foi o culpado pelas suas desgraças. Que isso? Mas é claro que eu me importo. E o Alessandro já sabe disso. Olha, talvez pra vocês o José Luiz seja um homem cruel, que tudo o que quis foi me prejudicar. Mas ele não é assim. Ele sofreu mais do que qualquer pessoa com essa história toda. Isso eu garanto, tia. Tudo bem, mas... Você pode ligar pro hospital ou ligar pra Angélica. Não precisa ir até o hospital pra saber como está. É, eu concordo com essa chata aí do seu lado. É, quer dizer, com a tia e tia. Além do mais, escuta, o Alessandro vai chegar a qualquer momento. A mamãe chamou ele aqui. O Alessandro? E pra quê? Ela vai pedir dinheiro outra vez? Não, não. Isso eu não vou permitir. Não, não, não. Nada disso. Eu pedi pra chamar e eu... Eu não acredito na mamãe por razões óbvias. Então eu quero saber se o Alessandro e eu somos irmãos e quero que a gente faça um teste de DNA. O Alessandro e 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 o